A CIDADE NO BRASIL 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 Nas férias foi quando eu evoluí mais e onde eu me sentia mais confortável já com o meu corpo e com a reação do meu joelho. Deu para perceber que ele estava muito focado e de repente, dois dias depois Infelizmente fui apanhado pelo vírus. O André testa positivo para a Covid-19 E o Covid fez-nos andar para trás há alguns dias. Mas sinto que os 12 dias em casa me tiraram muito do que eu já tinha ganho. Vamos! Olha! Foi golo ou não é, mãe? Este é do último jogo jogo do Gaetan. Para André, desejo-te o melhor se não facilitares vais jogar sempre. Muita sorte na tua carreira. O teu amigo Gaetan. Tem uma parte para valorizar aquelas pessoas que não estão tanto no foco mas que fazem toda a diferença para o clube também. O André é um jogador que venceu a Pulso. Trabalhou diariamente para poder ser quem é hoje. Conquistou tudo a Pulso. Conquistou tudo com o trabalho. Conquistou tudo com a competência. Conquistou tudo com o esforço. Conquistou tudo com o sacrifício. Se a gente se lembrar no porquê de estar a fazer as coisas de quem está sempre do nosso fica mais fácil. Eu vou para os orgulhar a eles. Tem a família bem casa e quando vem para aqui tem a família bem aqui. André é um jogador. Lleva muitos anos neste clube e é difícil estar neste clube. É difícil jogar neste clube. Vejo jogadores com uma qualidade imensa que não podiam jogar tantos minutos ou que pronto saíram porque é muito complicado porque há muitos jogadores bons. A gente pode ter sem carros, sem casas, sem muito dinheiro. Podes comprar o que tu quiseres. mas se tu não tiveres a tua família sempre do teu lado vais-te sentir sempre incompleto. Enquanto se o estiveres contigo podes não ter mais nada. Mas tens a tua família. É a tua verdadeira riqueza. Estou muito à vontade para falar sobre o André porque a minha opinião sobre o André está dita mil vezes nos ecrãs de televisão ao longo da última década. Sempre fui um admirador, confesso, da capacidade do André. Nós sabemos que o principal são as reações que o joelho pode ter e que essas sim poderiam ser negativas como fazer um processo de derrame, como ter algum outro tipo de sintomatologia que nos indicasse que havia um problema com o joelho. Felizmente nunca foi esse o caso. O que acontece é que aparecem queixas musculares. As queixas musculares levam a que o atleta possa, estando mais cansado, acaba por ter mais impacto no joelho e portanto há algumas queixas dolorosas que podem aparecer mas que fazem parte deste processo final. No outro dia fiz um treino muito exigente. Fizemos três estrelas, fizemos um contra um, fizemos dois contra dois, fizemos situação de jogo. Depois à tarde fizemos uma situação que é trabalhar a linha defensiva que também traz muito desgaste porque estamos sempre em situações de um contra um. Eu até estava a dizer ao Grimaldo para vir para cima de mim e acabei por fazer muitas situações de um contra um. e o Grimaldo até me falou depois no final do treino da tarde que disse, pô, pá, fizeste dois treinos muito exigentes e eu beveste bem. E eu fui para casa. Estou-me a sentir. No dia a seguir pensei que ia ter alguns problemas devido à carga que tive. Cheguei relativamente bem. Fiz o treino todo normal. Quando acabei o treino da manhã já senti que já estava ali com algumas dificuldades, já tinha alguma dor. Já tinha alguma dor. Tchau, tchau. Tchau.